do ensino técnico. A Bahia recebeu, no período passado ainda, sob o comando do governo Lula, diversas unidades das escolas técnicas. Ainda no governo Lula nós tivemos o programa de transformação dessas escolas no Instituto Federal de Ensino, os IFEDs. E eu, como deputado federal, em 1997, fui autor do decreto legislativo para anular o Decreto 2208, assinado pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, mas orientado pelo Ministro da Educação, Paulo Renato, que buscava reestruturar o ensino técnico, o que suscitou uma movimentação no país inteiro, porque o Decreto 2208 propunha acabar com as escolas técnicas efetivamente no país. A formação passaria a ser modular, meu caro Aníbal. E eu, inclusive, naquela época, como deputado federal, tive a oportunidade de participar desse movimento pelo Brasil a fora, como ex-aluno, como pai de aluno e, ao mesmo tempo, como deputado federal, brigando, lutando pela implantação cada vez mais, eu diria, ajustada à necessidade desse país do ensino técnico. Portanto, Sr. Presidente, quero aqui dizer dessa minha alegria. Devo essa formação a essa escola e, portanto, o sentimento dessa importância do programa lançado pela nossa presidenta Dilma Rousseff. Nós estamos falando de um programa, Sr. Presidente, que terá vários vetores de formação profissional. A ênfase no ensino técnico, principalmente o chamado ensino técnico público, a ênfase na formação profissional para o trabalhador e, principalmente, a história do que isso representa enquanto transferência de benefícios no que diz respeito à obtenção de renda, ao acesso ao mercado de trabalho por diversos jovens nesse país. Essa é uma resposta do governo a uma demanda por mão de obra qualificada que cada dia mais cresce nesse país, que experimenta também a aceleração desse crescimento. A meta de formar 3,5 milhões de trabalhadores até 2014, começando esse ano com 550 mil. Eu diria que é importante também, essa iniciativa, ela vem no momento ideal para dar suporte a esses cursos profissionalizantes, serão criados em 120 novas escolas técnicas espalhadas pelo país e se juntarão aos já atuais institutos federais de ensino técnico, escolas estaduais e as entidades que formam o Sistema S. E aí me refiro ao Senai, Senac, Senar, nesse chamado monumental esforço para dar uma nova cara à economia brasileira por meio da qualificação dos seus trabalhadores.